Esse é o biquíni de crochê Veri. O tamanho dele é um tamanho P, e tanto cintura quanto costas e pescoço são reguláveis. A costura do forro na calcinha e no bojo foram feitos com linha e agulha mesmo na mão, tá? Preste bastante atenção em cada detalhe da aula. Eu explico tudinho, como que você vai fazer, como que corta. Tudo bem detalhado. Se você tiver máquina de costura e souber costurar, pode fazer o forro na máquina de costura sem problema nenhum. Mas, se você não sabe, não tem máquina de costura, eu vou ensinar a fazer essas duas costuras à mão. Olha só isso aqui. Lembrando que esse é um tamanho P da videoaula, mas preste bastante atenção em cada detalhe, pois eu vou te ensinar como que você faz os aumentos pra poder fazer um tamanho M e um tamanho G. Também tem explicações de como colocar forro na parte de cima do nosso biquíni e também o bojo com linha e agulha. Prepare todo o material. Fique atento a cada detalhe dessa videoaula, pois eu vou dar dicas e vou ensinar truques muito preciosos pra você fazer um lindo modelo de biquíni que caiba perfeitamente, que acomode perfeitamente no corpo da sua cliente. E mais uma coisa, você aprendendo essa base, por isso que eu resolvi trazer essa videoaula do modelo cortininha e dessa calcinha, pois ela é a base pra você fazer qualquer modelo de biquíni. Você vai entender como que funciona, questão dos tamanhos e aumento, então, você vai conseguir desenvolver qualquer outro tipo de modelo de biquíni de crochê. Eu espero que você goste dessa aula, minha linda. Tenha uma boa aula! Para essa aula, vamos usar o fio Biquíni da marca Pinguim. Esse novelo contém 100 gramas. Essa é a cor 7568. E esse fio, ele é composto por 90% acrílico, 9% poliéster, 1% elastano. Eu vou te indicar a usar esse fio por vários motivos. O fio Biquíni aqui da marca Pinguim, ele tem um rendimento muito superior aos outros fios que contêm elastano de outras marcas. Por exemplo, o Balun da Círculo, ele tem um pouquinho de elastano. É barato, porém, ele rende muito pouco. O Verano tem um valor similar a esse, porém, ele contém menos fio. A quantidade de fio é muito inferior, apesar do tex dele ser maior. Ele é mais pesado, porém, ele tem menos fio. Menos fio, perdão. Então, por isso que eu recomendo a questão do biquíni, o fio, o novelo da marca Pinguim, biquíni, por conta do rendimento e do valor, a questão do custo-benefício. Outro motivo também para você usar fio com essa composição, que é o acrílico e o poliéster, o poliéster e o elastano, é pelo seguinte motivo. Acrílico e poliéster, ele tem esse esgotamento da água muito mais rápido do que um fio 100% algodão. A sua cliente, ela vai molhar esse biquíni no mar, na piscina, e se o biquíni for feito no fio 100% algodão, ele vai demorar mais a secar. Principalmente, tem o problema da questão da calcinha. Como ela vai ficar na pele da cliente muito mais tempo molhado e úmido, pode acontecer o surgimento de fungos. E ela pode ter uma experiência muito desagradável e nunca mais querer comprar um biquíni de crochê na vida por conta disso. Então, a gente tem que ter essa atenção, saber que a gente vai vender uma peça para uma pessoa, ela vai usar, ela vai molhar. A gente precisamos ter essa atenção e usar o material correspondente à peça que a sua cliente quer comprar de você, que no caso, são os biquínis. Outro motivo para usar o fio biquíni da Pinguim é a questão do elastano. Temos aqui os fios envolvendo esse elásticozinho. E esse elástico, ele faz com que essa peça, ela se acomode no corpo da cliente muito melhor, e muito mais confortável do que feito no fio 100% algodão. Fio 100% algodão, como ele não tem elastano, nada, ele não vai se acomodar no corpo da cliente. Pelo contrário, quando ela molhar ele, usar ele mais vezes, esse biquíni, ele vai esticar. Então, vai acabar que não vai servir mais nela, os pontos vão abrir bastante. Vai ficar feio, vamos dizer assim, vai ficar feio depois de usado e ela nunca mais vai querer usar. E ela vai achar que crochê não é qualidade, não serve para usar para praia e para clube, piscina. Então, mais uma vez, vamos ter o cuidado com as nossas clientes e vamos usar os fios correspondentes a essa peça que é o biquíni. Então, vamos usar um fio que seca mais rápido, tem esse esgotamento da água muito mais rápido e que também tem o elastano para poder acomodar perfeitamente no corpo da sua cliente. E para que o nosso biquíni fique com um efeito bacana e bonito, vamos usar dois novelos. Ele tem aqui um papelão por dentro, então, não tem essa possibilidade de tirar o papelão, pegar o fio de dentro ou de fora para fazer a técnica de dois fios. Também porque o fio, ele é bem molinho, então, vamos ter dois novelos para poder fazer o nosso biquíni. E para os detalhes, pode sim. Na questão dos detalhes, que é só a questão de um contorno, um pontinho picô, vamos usar o fio Bella Fashion, tá? Também com a técnica de dois fios. Eu já enovelei aqui com os dois fios para poder alcançar aí o efeito desejado que eu quero para a minha peça. O biquíni, ele precisa ser forrado. Esse tecido aqui chama-se Fluid. Você pode ir em uma loja de malharias, vai perguntar pelo tecido Fluid ou Poliamida, tá? 100% Poliamida, que são o tecido que é próprio para biquíni, tá? E também tem os forros, que também é nessas mesmas composições, que é apropriado para biquíni pelo mesmo motivo. A questão do esgotamento da água é muito mais rápido. A cliente, ela vai molhar e esse tecido precisa secar bem mais rápido do que qualquer outro tecido, tá? O cuidado tem que ser o mesmo. Por isso, o tecido que se chama Fluid. Então, eu comprei um tecido azul, bem parecido aqui com o fio que eu vou fazer o meu biquíni, mas também você pode usar a cor neutra, que é a cor de pele, né? A famosa cor de pele. Pode usar a cor neutra ou você pode optar de colocar o tecido, o forro, da mesma cor do seu fio. Ela também fica bonito. Tanto faz. Não é obrigatório usar um ou outro. O que não vale é colocar uma cor que não tem nada a ver. Se o meu biquíni, ele é todo laranja, não tem nada a ver eu colocar um forro azul. Então, pode ser a mesma cor ou pode ser a cor neutra. Tenha com você uma cartolina pra poder fazer os moldes para os forros, uma régua, tenha um lápis pra poder marcar o tecido. Esse lápis, ele é próprio pra marcação de tecido. Uma tesoura de cortar tecido, uma fita métrica, agulha pra crochê 3,5 e 3, se você quiser. Agulha para remate em dois tamanhos, no tamanho 16 e no tamanho 14. Uma tesoura para remate. Vamos ter linha para costura, tá? A gente vai costurar na mão, também pode costurar na máquina, do jeito que você achar melhor. Tem várias formas de costurar. Linha pra costura cor neutra ou pode ser na mesma cor do fio, tá bom? Pode ser na mesma cor do fio. Cola pano, eu recomendo usar aqui, ó, dessa marca. A marca Círculo é a melhor cola que tem, na minha opinião. Vamos usar também... Alfinetes. Alfinetes. Que tem essa cabecinha aqui, tá? Olha, eu escolhi um alfinete grande. Vamos usar alfinetes e também a agulha de costura de mão. Eu gosto muito de usar essa agulha, por conta do conforto. Se você quiser e tiver, você pode usar um furador, tá? Furador de... No caso, esse aqui, quando você vai comprar ele, o nome dele é de furador de cinto, tá? De couro, cinto. E ele serve para cortar o bojo. Então, você pode procurar por essa peça aqui, que é furador de cinto, ou furador de couro, ou algo assim que você encontra. Tem vários tamanhos, vamos usar o tamanho menorzinho. Se você tiver e quiser, você pode usar aqui o furador. E o que vamos fazer com esse furador? Vamos furar o bojo. Olha só. Vamos fazer furinhos. Aqui já está furado. Quando eu passar a agulha, vai passar. Fazer os furinhos, pra poder costurar esse bojo no meu biquinho. Se você tiver essa peça e quiser usar pra ajudar, né? Na questão de passar os fios aí no fundo da agulha. Tenha um dedal. O dedal, na hora de empurrar a agulha pra poder fazer a costura, é importante ter pra não machucar o seu dedo, tá? Empurrar com o dedo, acaba furando e machucando. Então, use um dedal se você tiver e se você quiser. Nada te impede de fazer a costura na máquina. Você pode fazer a costura em uma máquina, assim, portátil, se você tiver. Eu tenho, não consigo usar, não gosto muito. E por isso, eu prefiro costurar à mão, tá? Porque eu não consigo usar essa máquina, até mesmo porque eu não tenho nenhuma noção, nem básica, de costura de máquina. Mas se você souber e você tiver uma máquina como essa, ou tiver máquina mesmo de costura, você pode fazer o forro, é... Costurar o forro aí no seu biquíni com a máquina de costura, que fica excelente também. Esses aqui são bojos para biquíni, tá? Essa peça aqui, ela é impermeável. Mais uma vez, tendo cuidado com a cliente na questão da água, pra ela não ficar muito tempo molhada. Então, a água não passa por essa peça, diferente dos outros bojos que a água passa e fica muito tempo molhado. É impermeável e ele não amassa. Então, se você quiser fazer um forro e colocar por dentro, ele não amassa, dá pra colocar, ele é bem flexível. E outra coisa também, pra você ter atenção e você entender. Bojo pra biquíni, quando você comprar, você vai pensar, puxa, como isso é pequeno. Precisamos lembrar que a modelagem de biquíni não é igual de um sutiã ou de alguma roupa, tá? A modelagem de biquíni sempre será menor. E isso é perfeitamente normal. Então, não se assuste quando você for comprar os seus bojos, tá? Ele tem que ser o triângulo, que é pra biquíni, principalmente para modelo cortininha, tá? É o modelo triângulo, impermeável, tá? E impermeável pra água não passar, pra ele não ficar molhado e ele tem um tamanho pequenininho mesmo, tá bom? Esse aqui é o tamanho P, esse aqui é o tamanho M e esse aqui é o tamanho G. Olha só. O G, ele praticamente tá o tamanho de um M se fosse de um sutiã ou de uma roupa. Mas lembrando que estamos fazendo biquíni, então, os bojos serão bem menorzinhos. Então, aqui temos o nosso bojo ideal para o nosso modelo, que é cortininha, né? E também ele tem um detalhezinho que esse tamanho menor ajuda bastante a não ter que cortar esse bojo. E quando corta, acaba estragando a peça. Então, procure pelo bojo impermeável. A cartolina é pra fazer os moldes, tá? Fique tranquila que eu vou te ensinar a fazer o molde. Não precisa fazer molde de calcinha aberta, faça só a metade. Eu forro os meus biquínis só a metade da frente. Eu não forro a parte de trás, porque eu não vejo necessidade. Mas, se você quiser, você pode forrar a calcinha toda, tá bom? Esse aqui é o molde da calcinha, é um molde tamanho P. Mais na frente eu vou te ensinar e vou falar sobre os tamanhos. E esse aqui é o molde do modelo cortininha, né? Que é do nosso bojo. No caso, se você não quiser usar bojo, quiser forrar, muitas clientes não gostam de usar o bojo. Elas preferem só forrar, outras nem forram. Elas não gostam nem de forro. Mas, se ela quiser, tenha já os seus moldezinhos. Esse aqui é o tamanho P, tem o tamanho M, G. Tem vários tamanhos que você já pode deixar prontinhos só pra você poder colocar no tecido e cortar. Esse tamanho aqui também é um tamanho P, tá? Olha só, em vez de fazer um triângulo, eu fiz aqui um arcozinho pra poder acompanhar o desenho do meu biquíni, tá bom? Tem um recipiente pra você colocar a cola, tá? Sempre de gotinha em gotinha pra poder fazer os arremates da sua peça. E já deixa do ladinho também o seu pincel com o recipiente com água. Quando você passar aqui a cola no pincel e passar, fazer o arremate aí do seu biquíni, já mergulha aqui na água, tira o excesso e já deixa secando, tá? Porque a cola, pano, ela endurece o pincel. Se deixar secando, fica bem duro e estraga o seu pincel. Então, sempre lave, tire o excesso de produto e deixe secando pra você utilizar por muito mais tempo e não estragar o seu pincel. Esse fio aqui é o Bella Fashion, que vamos usar para os detalhezinhos, só para o contorno. Ele é a cor Gerimum 2234. Vamos começar o nosso bojo com a laçadinha inicial. Então, vamos posicionar aqui o fio em nossos dedos. A ponta do fio sempre fica virada para a palma da mão. Posicionamos aqui em nossos dedos. Inserimos a agulha, olha, da esquerda pra direita. E vamos girar assim, ó, completamente. Até fazer um ezinho, tá? E aí, vamos fazer treze correntinhas contando a partir de agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze correntinhas. Laçamos o fio, vamos pular. Um, dois, três pontos da carreira de base. E na quarta correntinha, lembrando que o da agulha não conta. Vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada correntinha da carreira de base. Contando com essas três correntinha que viramos, vamos ficar com onze pontos altos. Então, aqui já tenho três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Vamos fazer aqui, ó, na última correntinha. Onze pontos altos. Contando já com as correntinhas da volta, tá? Agora, aqui, ó, dentro dessa correntinha, vamos fazer mais quatro pontos altos. Dentro dessa mesma correntinha. E vamos ficar com um total de cinco pontos altos aqui, ó, dentro dessa correntinha, tá? Um, dois, três, quatro, e cinco. Essa última correntinha, ela funciona como um anelzinho mágico, tá? Se ela abriu, puxa aqui, ó, pela sobra de fio, que ela fecha completamente, tá? Então, aqui, ó, nessa volta, tem que ter cinco pontos altos. Vamos levar aqui, ó, a sobra de fio pra arrematar junto. E vamos descer fazendo o restante dos pontos altos, que é um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E você vai contar dez pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez aqui, ó, no último. Vai fazer aqui bem no pezinho aqui, ó, bem na correntinha. Desse jeito. Viramos o nosso trabalho. Vamos fazer uma lateral perfeita. Preste atenção na técnica. Estique um pouquinho esse último ponto. Gire ele do lado esquerdo para o direito completamente. Entre no mesmo ponto, o mesmo que você saiu. Pegue o fio em uma laçada. Estique pra dar altura aproximada de um ponto alto. Lace o fio. Passe somente por um ponto. Vai ficar com dois na agulha. Lace o fio. E passe pelos dois, formando assim, ó, um ponto alto falso de lateral. Agora, vamos fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Já contando aqui com esse primeiro, vamos ter doze pontos altos. Conte doze pontos altos, sendo um para cada ponto da carreira de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Feito os doze pontos altos, no próximo ponto da carreira de base, faça cinco pontos altos na mesma correntinha, tá? No mesmo ponto da carreira de base. Três, quatro e cinco. Feito os cinco pontos altos aqui, ó, nesse ponto, no mesmo ponto da carreira de base, segue a repetição, descendo mais doze pontos altos, sendo um para cada ponto da carreira de base. Chegando aqui no último, preste atenção que aqui são as correntinhas. Então, vai fazer aqui, ó, bem no pezinho. Tem que ter os doze pontos altos, tá? Vire o trabalho, preste bastante atenção nessa técnica aqui, pois eu já vou voltar já com ela pronta, viu? Preste atenção. Estique um pouquinho aqui esse ponto, gire completamente da esquerda pra direita, entre no mesmo ponto, pegue o fio em uma laçada, traz pra frente, estique mais um pouquinho pra dar a altura aproximada de um ponto alto, lace o fio, passe somente por um ponto, fica com dois na agulha, laça e passe pelos dois, formando um ponto alto falso de lateral. Agora, vamos ter... 14 pontos altos deste lado, contando já com o primeiro. Então, você vai subir até completar 14 pontos altos. Lembrando que é um para cada ponto da carreira de base. No décimo quinto ponto, vai fazer cinco pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Um, dois, três, quatro e cinco. repetição, vai descer 14 pontos altos, sendo um para cada ponto da carreira de base. E vamos começar a próxima carreira com o lateral de ponto alto falso. Vamos para a nossa quarta carreira, já fiz a minha lateral, perfeito, olha só. E agora, vamos subir 16 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. E no décimo sétimo ponto da carreira de base, vamos fazer os cinco pontos altos, que é o aumento, tá? E também a volta do nosso bojo. Chegamos no décimo sétimo ponto da carreira de base, fazemos, então, cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Descemos, 16 pontos altos, sendo um para cada ponto da carreira de base. Vamos para a quinta carreira, já comecei aqui com o meu ponto alto falso de lateral. E agora, vamos ter 18 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. No décimo nono ponto da carreira de base, vamos fazer o aumento, que é... O aumento e a volta, que é cinco pontos altos no mesmo ponto. Feito os cinco pontos altos, no décimo nono ponto, vamos descer os 18 pontos altos da mesma forma. Vamos para a sexta carreira, e o meu bojo, ele é o tamanho P. Se você está fazendo o tamanho M, talvez seja para a sua cliente ou para você mesma, você vai fazer oito carreiras. Note que eu tenho seis carreiras. Seis carreiras é um tamanho P, oito carreiras é um tamanho M, e dez carreiras é um tamanho G. Para esse modelo, tá? Porque a gente tem o barradinho dele aqui. Se não tivesse o barradinho, tamanho P seria oito carreiras, tamanho M seria dez, tamanho G, doze, e assim por diante. Preste bem atenção. Na questão do aumento de tamanho do bojo, sempre será de duas em duas carreiras. Se você fez com seis, quer um tamanho M, faça oito, quer um tamanho G, faça dez, quer um tamanho GG, faça doze, e assim por diante. Ou peça para a sua cliente te mandar as medidas, tá certo? Mas esse é o padrão, esse que eu estou te ensinando é o padrão. E aqui, na lateral e na volta, perceba também que começamos aqui com doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Sempre também vai aumentar de dois em dois pontos altos aqui. Fez, por exemplo, dezoito pontos altos, cinco pontos altos no mesmo ponto da carreira de base, que é a volta, desce, dezoito. Próxima carreira, aumenta dois pontinhos, sobe vinte, volta, desce vinte. Próxima carreira, sobe vinte e dois, volta, desce vinte e dois. Sempre de dois em dois pontos, e sempre de duas em duas carreiras pra poder ir aumentando o tamanho do bojo, ok? Então, vamos aqui continuar. Estamos na sexta carreira, vou fazer aqui vinte pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. No vigésimo primeiro ponto da carreira de base, eu vou fazer a volta com os meus cinco pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. No vigésimo primeiro ponto da carreira de base, eu faço aqui a volta com o aumento de cinco pontos altos, e vou descer os vinte pontos altos também. Do outro lado vai ficar igual. Viramos o nosso trabalho, vamos fazer aqui, ó, um ponto alto falso de lateral. Faça uma correntinha e mais duas, tá? Três correntinhas. Pra completar aqui o ponto alto e mais duas de espaço. Vai pular um ponto da carreira de base, no próximo vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas de espaço, vai pular um ponto da carreira de base, e no próximo um ponto alto. Duas correntinhas. Vai pular um ponto da carreira de base, e no próximo um ponto alto e repetição, tá? Por toda a volta vai fazer do mesmo jeito. Pula um ponto, no próximo faz um ponto alto e duas correntinhas. Pula um, no próximo, um ponto alto e duas correntinhas. E assim, até finalizar essa carreira. Ficamos com vinte e duas janelinhas aqui nessa volta. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer aqui, ó, um ponto alto falso de lateral. Uma correntinha e mais duas. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto e duas correntinhas de espaço. Ponto alto em cima de ponto alto. E duas correntinhas de espaço e repetição, tá? Faço do mesmo jeito até finalizar essa carreira. Finalizamos a carreira. Agora, vamos para a parte de baixo do nosso bojo pra fazer o contorno. Preste atenção. Terminei aqui. Vou fazer uma correntinha pra dar altura de um ponto baixo. Eu vou entrar no meio do meu ponto alto, olha só. Vou entrar no meio dele mesmo, tá? E vou fazer ponto baixo. Eu vou no ponto onde o meu ponto alto falso saiu, meu ponto alto saiu. Olha só. Na correntinha do ponto onde ele subiu aqui e vou fazer um ponto baixo. Entro aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Entro aqui, ó, no pezinho dele. Aqui, ó, nessa correntinha, olha só. Preste atenção. Tá vendo? Temos o ponto alto aqui e aqui o pezinho dele. Ponto alto, pezinho dele. Então, a gente vai fazer um ponto baixo no meio do ponto alto. A gente vai entrar mesmo nos fiozinhos dele aqui e fazer um ponto baixo. E vamos entrar no pezinho dele e fazer outro ponto baixo. Tá? Desse jeito. E vamos contornando. Se você não achar espaço, aqui você não tem obrigação nenhuma de fazer bem padronizadinho, não, tá? Se você não achar espaço pra poder fazer o ponto baixo, você pode fazer no próximo espaço que você encontrar. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, fiz em um pezinho, já apareceu outro pezinho. Então, vou fazer no outro pezinho aqui, porque não tem espaço. Então, não tem como eu colocar dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. Tá? Basicamente, é um contorno mesmo. Pra você deixar aqui, ó, essa parte de baixo bem arrumadinha, tá? E seguimos contornando. Quando chegar aqui no final, olha só. Temos o último ponto aqui. O último ponto alto é um ponto alto falso de lateral. Então, você entra no meio dele. Faz aí o ponto baixo. E entra lá na correntinha dele, lá de cima. Por isso que a gente tava fazendo a correntinha, tá? Entra na correntinha e faça o ponto baixo. Agora, vamos voltar fazendo mais pontos baixos aqui pra deixar esse contorno mais bonito. Vamos fazer lateral aqui, ó, com ponto baixo perfeito. Então, aqui, ó, temos a nossa última correntinha. Então, vamos girar assim, ó, completamente. Entramos no mesmo ponto. Buscamos o fio em uma laçadinha para frente. E vamos ficar com dois pontinhos assim na agulha. E vamos tirar os dois, formando um ponto baixo, assim. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Pra ficar bem mais certinho, tá? Por isso que a gente faz duas carreiras de ponto baixo. Então, segue a repetição, apenas fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Chegamos aqui ao final da carreira. Vamos fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vamos entrar aqui, ó, nas duas laçadinhas do último ponto baixo que você fez. Fazemos um ponto baixo, formando um ponto picô. Vamos aqui, ó, para o próximo espaço. Vamos entrar e fazer um ponto baixo. Próximo ponto da carreira de base, fazemos um ponto baixo, quatro correntinhas e ponto picô. Formamos aqui um ponto picô. Entramos nos dois pontinhos, um ponto baixo. Fechamos com um ponto baixo, formando um ponto picô. Próximo espaço, entre um ponto alto e o outro, ponto baixo. Próximo ponto alto, ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas e ponto picô. Próximo espaço, ponto baixo. Próximo ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas e ponto picô. Desse jeito. Vamos continuar fazendo aqui a mesma repetição até completar 11 pontos picôs. Pra gente poder fazer a alcinha, a corda de amarrar o biquinho, tá? Então, segue a repetição. Fazendo os pontos picôs e já volto com você. Fiz os meus 11 pontos picôs. Vou fazer um ponto baixo aqui no espaço. Desse jeito. E agora, vou subir 83 correntinhas. Preste atenção que eu vou te ensinar agora. Eu vou subir 83 correntinhas pra minha alça, porque o meu bojo é um tamanho P. Se você estiver fazendo tamanho M, você pode aumentar de 10 em 10 correntinhas ou de 20 em 20. Fica a sua escolha. Por exemplo, se o seu tamanho é um tamanho M, você vai fazer 103 correntinhas, tá? Se estiver fazendo tamanho G, faça 123 correntinhas. Porque a alcinha também interfere no tamanho do bojo, viu? Então, ela tem que ser maior ou menor. Então, pra não ficar muito grande ou muito pequeno, aí tem o padrão pra poder seguir. Eu vou fazer 83 correntinhas, porque o meu bojo é P. Mas se você estiver fazendo M, você pode fazer 93 ou 103. Você pode aumentar 10 correntinhas ou 20. Você que escolhe. Se estiver fazendo tamanho G, você aumenta 10, né? Que é pra 93. Ou você aumenta 20, que vai pra 103. Perdão, pra 123, tá? Você aumenta pra 103 ou pra 123. Aí, as suas correntinhas. Então, eu vou aqui fazer as minhas 83 correntinhas. Feito aí as suas correntinhas, vamos voltar com pontos baixos. Então, vamos contar, excluindo o ponto da agulha. Um, dois, três. No quarto ponto, vamos começar a sequência de pontos baixos. Então, carreira bem simples. Ponto baixo em cada correntinha da carreira de base. Tá? Até chegar lá embaixo. Você pode fazer aqui ponto baixo, você pode fazer meio ponto alto, você pode fazer ponto alto, se você quiser, tá? Depende aí da grossura dessa alça que você quer, ou sua cliente, aí você aumenta aí o ponto. Tá bom? Então, vamos continuar a repetição até finalizar. Chegamos aqui, ó, ao final. Vamos fazer mais um ponto baixo aqui, ó, no ponto baixo onde saímos com as correntinhas, tá? Lá no espaço. Então, entra aí nos dois pontinhos dele, assim. E faça mais um ponto baixo. Desse jeito. Vá para o próximo espaço. Faça um ponto baixo. Próximo ponto e segue a repetição. Próximo ponto da carreira de base, quatro correntinhas, ponto picô. Próximo espaço, ponto baixo. Próximo ponto da carreira de base, ponto picô. Próximo ponto. E chegando aqui, ó, no finalzinho, ponto baixo no espaço, vai para o último pontinho aqui, ó, da carreira. Que é lá onde a gente começou o ponto baixo do contorno. E vamos fazer o último ponto picô. Entra no mesmo ponto e faça um ponto baixíssimo. Desse jeito. Estique o último ponto desse jeito, tá? Olha só a posição da sua agulha. Gire para o lado direito. Gire e volte para a mesma posição. Lace o fio, passe por detrás desse ponto, por detrás dele. Lace o fio e passe pelos dois pontinhos, assim, ó. Para formar um ponto alto falso de lateral também. Faça uma correntinha e mais outra para poder completar aqui esse ponto alto falso de lateral. Então, só aqui, tu vai ter duas correntinhas. Pule um ponto da carreira de base no próximo ponto alto. Uma correntinha. Pule um ponto da carreira de base no próximo ponto alto. Uma correntinha. Pule um ponto da carreira de base. Próximo ponto alto e assim por diante, tá? Faça dessa forma até chegar aqui no final dessa carreira. Chegando aqui, ó, no final da carreira, entre no meio do ponto alto que você acabou de fazer. Faça um ponto baixíssimo. Entre lá no primeiro pontinho aqui, onde começou o primeiro pontinho picô e faça outro ponto baixíssimo. Desse jeito. E então, você já pode cortar o fio. Corte, solte esse ponto completamente e passe a sobra de fio para trás. Olha só. Agora, vamos fazer aqui, ó, o contorno com o fio laranja. Agora, vamos trabalhar com o fio laranja. Vamos aqui, ó, entrar nesse ponto que é entre uma carreira de janelinhas e a outra. Então, você entra de frente para trás. Pegue o fio com a agulha e traz pra dentro desse ponto assim, ó. Leve a ponta para trás aqui, ó. Tem a ponta, saiu aqui na frente. Então, leva ela pra trás assim com a ajuda da agulha. E aí, você vai fazer um nozinho básico só pra começar, tá bom? Nozinho mesmo. Desse jeito. Vai entrar no mesmo ponto. Vai buscar o fio em uma laçadinha para frente, desse jeito. Vai entrar na primeira janelinha de cima e vai fazer um ponto baixíssimo. Certo? Vai entrar na janelinha de baixo e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai para a próxima janelinha de cima, entre... Só entrar na janelinha, tá? Ponto baixíssimo. Janelinha de baixo, ponto baixíssimo. Repetição. Janelinha de cima, ponto baixíssimo. Janelinha de baixo, ponto baixíssimo. Certo? Então, continue essa mesma repetição por toda essa carreira. E chegando aqui no final, entra aqui, ó, no último pontinho... Do ponto alto, faz um ponto baixíssimo e pode cortar o fio. Corta. Solte completamente, assim, ó. E passa para trás também. Entra no pontinho, com a agulha de trás para frente e passa esse ponto para trás, desse jeito. Agora, vamos fazer os arremates. Conduza as sobras de fios, aqui, ó, por dentro dos pontos, do lado avesso da peça, até ali, mais ou menos, no bojo, tá? No meio do bojo. Porque ali vai ter o forro e também vai ter o... Ou vai ter o bojo mesmo e vai esconder a sobra de fio. Então, você pode levar, assim, ó, para dentro do bojo, sem passar para frente, tá? Desse jeito. Faz com azul e também com laranja. O laranja também, ó, pode passar por aqui, nesses pontos baixos, porque eles estão mais fechadinhos e pode esconder melhor. Viu? Pode ser que eles estejam mais apertadinhos, por conta de ser ponto baixo. E tome bastante cuidado para não aparecer do lado direito, tá? Esse fio laranja. Você pode levar, assim, ó. Esse aqui é o lado avesso. E a gente vai passar aqui a colinha e ele vai sumir aqui no forro ou no bojo. Cortamos as sobras. E passa a cola. Embaixo da sobrinha de fio e em cima. Embaixo e em cima. E quando a gente vai, enquanto a gente vai fazendo o cordão de amarração aqui do nosso biquíni, aí ele vai secando. Sempre que terminar um bojo, uma peça, já passe a cola, pra já ir secando. Enquanto você faz as outras partes, quando você terminar, já estará tudo sequinho, tá? Então, aqui, ó. É isso. Basicamente é isso. Passei a colinha aqui nas sobras. Vou deixar ele virado assim pra poder secar. O meu bojo é um tamanho P e eu fiz 160 correntinhas pra fazer, né, o cordão de amarração aí do biquíni de frente para trás, tá bom? Se o seu tamanho for M, você pode fazer 180 a 200 correntinhas. Se o seu tamanho for G, você pode fazer de 200 a 220 correntinhas, tá bom? Que essa parte aqui é a parte que vem da parte da frente, né, do seio, para as costas. Pra poder amarrar. Vem aqui, ó, que vai. Tá bom? Então, anote aí os tamanhos. 160, tamanho P. 180 a 200, tamanho M. 200 a 220, tamanho G, tá? Então, faça aí as suas correntinhas. Faça mais três correntinhas pra virar, tá? Então, aqui no caso, vou fazer 163. Vou entrar na quarta correntinha contando de cima para baixo. E vou começar fazendo um ponto baixo para cada correntinha da carreira de base. Bom, lembrando que você pode fazer meio ponto alto, pode fazer ponto alto, depende da grossura que você quer. Não recomendo fazer cordões muito finos ou só de correntinha porque machuca a pele, tá? Então, a cliente amarra aí pra ficar mais apertadinho. Ela amarra com mais força e vai acabar machucando a pele dela. Então, é recomendado fazer essas cordas de amarração mais grossinhas, até mesmo pelo conforto. Tá bom? Então, vamos continuar aqui até finalizar essa carreira. Quando chegar aqui no final do cordão, volte fazendo pontos baixíssimos. E já leva aqui, ó, essa sobra de fio pra arrematar. Tá? Entra aí no pontinho e faça alguns pontos baixíssimos. Desse jeito. Quando chegar aqui, ó, no final do cordão, quando eu fizer todos os pontos baixos, volte aqui para o outro lado fazendo alguns pontos baixíssimos. Tá? Só pra não ficar feio o nó aqui. Então, faço tipo uns três ou quatro pontos baixíssimos aqui. E aí, corta o fio, né, conduz e passa a cola. Pra poder esconder bastante esse fio, porque senão ele fica aparecendo, tá? A sobra de fio. Olha só. Faça alguns pontos baixíssimos, assim, até um pouquinho na frente. E aí, você corta. Solta o ponto completamente. Leva a sobrinha de fio para trás. E aí, pode finalizar com a cola, tá? Tanto aqui, esse aqui, ó, da pontinha lá, onde começou, conduza com a agulha de tapeçaria, tá? E aí, faz os dois arrematezinhos com a cola. Depois que termina o bojo, faz o outro exatamente igual. Não tem nenhuma diferença por ser lado esquerdo, lado direito. Do mesmo jeito que faz um, faz o outro, tá? E eu sempre começo a passar o meu cordão por esse lado aqui, ó. Pro lado de dentro do seio. Então, olha só, eu passo de frente para trás. O cordão. De frente para trás. E depois, trago meu cordão para frente na próxima janelinha, tá? Em uma janelinha, eu coloco o cordão para trás. E na próxima, eu coloco o cordão para frente, tá? Em zigue-zague. Pra frente e para trás, até chegar aqui no final. E no outro bojo, do mesmo jeito. Eu começo aqui, ó, com o lado de dentro do seio. Passo aqui, ó, de cima para baixo. E então, em cada janelinha, eu vou fazendo o zigue-zague. Para baixo e para cima. Para baixo e para cima. Até chegar no final. E fica assim, olha. Tanto que fica bonitinho. O espaço fica ideal, tá? O tamanho, para poder fazer a amarração. E há quem use sem bojo, sem nada. Eu sou uma delas. Não coloco bojo, não coloco nada. Meu biquíni, eu usei assim. Somente a parte da calcinha, eu coloquei o fogo. Tá? Tem cliente que não vai querer. E se quiser, tá? Logo mais na frente, agora a gente vai fazer a nossa calcinha. E depois, na gente terminar a calcinha, aí eu venho ensinando como que coloca bojo, forro, aqui no nosso biquíni, na parte de cima. E também na parte de baixo. Vamos começar aqui a nossa calcinha também com dois fios, um de cada novelo. Agulha 3,5, tá? Ponta do fio sempre virado para a palma da mão. E vamos começar com uma laçadinha inicial. E contando a partir de agora, vamos fazer 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze correntinhas. Laçamos o fio, vamos pular três correntinhas da carreira de base. E no quarto, entramos e fazemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E vamos ficar com um total de dez pontos altos nessa carreira. Essa calcinha será o tamanho P. Por isso, dez pontos altos. Se você está fazendo um tamanho M, você vai fazer 17 correntinhas e 14 pontos altos. Se você estiver fazendo um tamanho G, você vai fazer 21 correntinhas e 18 pontos altos. Você também pode perguntar para a sua cliente qual o tamanho, mais ou menos, que ela quer. Esse é o benefício de fazer a calcinha de crochê. Pois, em lojas, muitas pessoas reclamam da calcinha ser muito pequena na parte da frente. E algumas pessoas acabam não comprando por conta disso. Então, você pode perguntar para ela qual o tamanho que você gostaria que ficasse na frente e tudo mais. Aí dá para você medir e fazer conforme o tamanho que a sua cliente pedir. Pois, aqui, ó, não tem um padrão, tá? Você não precisa seguir uma sequência certinha para poder dar certo, tá? Aqui pode ser o tamanho que ela quiser. Ou no padrão que é dez pontos altos, 14 pontos altos ou 18 pontos altos, tá? Que fica exatamente mais dois pontos altos desse lado e dois pontos altos do outro. Que deixa com um tamanho aproximado aí de um tamanho M, um tamanho G, tá certo? Então, nessa videoaula, essa calcinha é o tamanho P. Se você quiser fazer maior, aumente esse início, tá? Dezessete correntinhas, 14 pontos altos. Quer o tamanho G? 21 correntinhas, 18 pontos altos. Vamos fazer, então, sete carreiras sem aumento, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Vamos fazer aqui a lateral com ponto alto falso. A mesma técnica, tá? E fazemos ponto alto em cima de ponto alto. Sem nenhuma alteração. E isso por sete carreiras, tá? Esse lado aqui é o lado da frente da nossa calcinha. Então, preste bastante atenção, conte. Pra ver se realmente você está fazendo os dez pontos altos. Isso é pra não ficar torto, né? Talvez ela comece a entrar, comece a sair, enfim. Pra ficar retinho. Então, estamos na segunda carreira, vamos pra terceira. Toda lateral, vamos fazer exatamente da mesma forma, que é o ponto alto falso de lateral. Tá bom? E então, faça aí os pontos altos um em cima do outro. Até completar as sete carreiras. Na oitava carreira, vamos começar os aumentos nas laterais. Vamos começar com o ponto alto falso de lateral. Fazemos dois pontos altos no primeiro ponto da carreira de base, formando o aumento de lateral. Seguimos fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E então, vamos fazer dois pontos altos no último ponto alto dessa carreira, formando o aumento de lateral. Certo? Vira o trabalho e continue a repetição. Da mesma forma. Faz ponto alto falso de lateral. Começa com o aumento. Faça um ponto alto. Pra cada ponto da carreira de base. Até chegar no último ponto dessa carreira e fazemos o aumento de lateral. E da mesma forma aí, em repetição, tá? Fazemos aqui, ó, sete carreiras em pontos altos sem aumento. A partir da oitava, começou os aumentos e vamos fazer por onze carreiras, tá? Serão onze carreiras com aumento nas laterais. Então, você pode fazer aí... As suas carreiras com todos os aumentos de laterais. Lembrando, são onze carreiras. Se você... Lembrando que esse é um tamanho P. Se você tiver fazendo um tamanho M, você vai fazer treze carreiras, tá? Se você tiver fazendo um tamanho G, você vai fazer quinze carreiras, tá? A partir da sete aqui, ó. Temos sete carreiras sem nenhum aumento. E a partir da oitava, começam os aumentos, tá? Tamanho P, sete mais onze. Tamanho M, sete mais treze. Tamanho G, sete mais quinze. Certo? Então, vamos continuar até finalizar a parte da frente da nossa calcinha, tá? Essa é a questão aqui da base. Lembrando que esse é um tamanho P. Essa é a parte da frente com total de dezoito carreiras. Aqui vai mais duas carreiras de janelinhas, de pontos abertos. Mais duas, vai ficar um total de vinte. Também é um tamanho ideal para o tamanho P, tá? Vinte carreiras na parte da frente e mais vinte carreiras na parte de trás. Agora, vamos fazer aqui uma carreira de janelinhas. Então, vamos começar com ponto alto falso de lateral também, da mesma forma, tá? Faço mais uma correntinha para completar e mais uma de espaço. Vou pular um ponto da carreira de base e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da carreira de base e no próximo faço um ponto alto e repetição. Até chegar no final dessa carreira. Ficamos com quinze janelinhas, viramos o nosso trabalho e vamos fazer mais uma carreira igual, tá? Vamos fazer aqui também um ponto alto falso de lateral. Uma correntinha para esse ponto e mais uma de espaço. Vamos fazer um ponto alto em cima de ponto alto e uma correntinha de espaço entre eles, tá? Igual, sem aumento e também vamos ficar com quinze janelinhas. Finalizamos a parte da frente da nossa calcinha, já pode cortar esse fio. Faz aqui uma correntinha e solte o ponto completamente. Agora, vamos fazer a parte de trás da nossa calcinha. Aqui pode fazer um tamanho maior, né? Que cobre mais o bumbum. Pode fazer fio ou pode fazer exatamente igual o lado da frente, que é o mais usado, que é o mais utilizado, tá bom? Tem uma coisa. Se você for fazer a sua calcinha de modo que cubra mais o bumbum, os aumentos vai ter que começar a partir da terceira carreira, tá? No FD7 não, vai fazer só três e já vai começar os aumentos. Também terá que fazer mais duas carreiras na parte de trás, tá? A mais, por exemplo, aqui na parte da frente tem dezoito, né, carreiras. Se for fazer de forma que cubra mais o bumbum, começando aqui os aumentos a partir da terceira carreira, vai ter que fazer vinte carreiras na parte de trás, tá bom? Então, se for fazer normal, do mesmo tamanho, vai fazer também as dezoito carreiras, do mesmo jeito que é feito a parte da frente, é feita a parte de trás. Totalmente igual. Se for fazer fio, aí já entra as diminuições. Começa por duas carreiras sem aumento, né, com os dez pontos altos. E então, começa a diminuir e depois começa a aumentar, tá? Esses aumentos aqui também mudam, começa de três em três, vai intercalando pra poder fazer aqui o fio. E na questão do fio, ao invés de fazer carreiras a mais, faz uma carreira a menos. Sempre uma carreira a menos, porque toda essa parte aqui, ó, vai por dentro do bumbum, então não precisa de mais espaço, porque não vai cobrir. Então, como vai por dentro, é menor. E quando vai cobrir, é maior, e quando não cobre, é menor. Tem esses truques também na questão da calcinha. Mas nessa videoaula, eu vou ensinar a fazer tanto a parte da frente quanto a parte de trás idênticas, o mesmo tamanho que a mais utilizada. Então, vamos aqui fazer. Pode começar de qualquer lado, tá? Vamos fazer aqui um ponto alto falso de início de carreira. Troca de fio. Posicione o fio em seus dedos como se fosse fazer correntinha, tá? Segure aí a parte da frente da sua calcinha, pra poder já ir trabalhando junto. E você vai laçar o fio assim, ó, duas vezes. Vai entrar no primeiro ponto alto, bem no pezinho aqui, ó, do primeiro ponto alto. Identifique, veja onde ele está, pra poder ficar certinho, tá? E faça aí o seu primeiro ponto alto, olha. Pegue o fio, traz, dê a altura aproximada de um ponto alto, lace o fio, passe por esses dois pontos e vai ficar com dois na agulha. Lace o fio e passe pelos dois, fechando esse ponto alto. E puxe aqui, ó, pela sobra de fio, pra regular e deixar ele assim, ó, idêntico como ponto alto. Leve aqui a sobra de fio pra poder arrematar junto. E aí, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Teremos um total também de dez pontos altos aqui nessa carreira, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Esses primeiros aqui são bem apertadinhos, então, vai com cuidadinho, tá? Pra poder ficar certinho. Certo? E aqui eu vou fazer a repetição. Eu vou fazer sete carreiras sem nenhum aumento, pois eu vou fazer a parte de trás idêntica à parte da frente. Vou começar com ponto alto falso de lateral e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até completar as minhas sete carreiras. Feito as sete carreiras sem aumentos, vamos fazer a repetição exatamente como fizemos no lado da frente. Começamos a lateral com a lateral de ponto alto falso. Começamos na lateral com aumento e, então, fazemos um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar no último. Chegando no último ponto alto da carreira de base, entramos e fazemos aqui dois pontos altos, que é o aumento de lateral. Tá bom? Fizemos sete pontos altos sem aumentos e vamos fazer mais onze com aumentos em toda a lateral. Ok? Então, continue fazendo. Aí, a parte de trás da sua calcinha, exatamente como fizemos aqui no lado da frente, até finalizar. Vamos continuar contornando. Aqui, ó, fiz o último ponto baixo aqui, ó, no último pontinho dessa lateral. Vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo ponto. Vou levar essa sobra de fio aqui, ó, já pra arrematar junto, pra ficar mais fácil. Então, vou fazer um ponto baixo dentro do espaço e um ponto baixo em cima do ponto alto. Um ponto baixo no espaço e um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira de base, tá? Então, é dessa forma. Vai fazer do mesmo jeito... Na outra lateral e também na parte de cima, tá? Que é essa carreira aqui de janelinhas. Viu? Ali na lateral, você vai encontrar as sobras de fio. As sobras de fios. Então, você já leva já pra arrematar junto, pra ficar mais fácil. Pra quando terminar de fazer a calcinha, só vem cortando e passando a cola. Tá bom? Então, vamos continuar aqui o nosso contorno até finalizar. Vamos começar aqui, ó, pelo fundo da nossa calcinha. Vamos fazer um ponto baixo, olha só. Laça o fio, entre no pontinho qualquer um aqui do fundo. Pegue o fio, fica com dois assim na agulha. Faz um ponto baixo, tá bom? Aqui, a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos. E na parte da frente e na parte de trás, aqui na parte de cima, vamos fazer os pontinhos picôs, tá bom? Então, segue fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. E já leve aí a sobra de fio pra poder arrematar junto. Quando a gente tá começando a calcinha, parece que ela tá tão pequenininha, né, aqui na frente. Mas aí, ainda tem essa lateral, ainda tem os pontos baixos de contorno que fazemos. Isso dá tamanho, tá vendo? E fica lindo. Vamos continuar aqui, então, fazendo os pontos baixos. Um para cada ponto da carreira de base, até chegar aqui, ó. Chegamos aqui na parte de cima da nossa calcinha. Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Tá na direção, pra cima. Pra você saber que tá fazendo certo. Então, vamos começar os nossos pontos picôs. Faça quatro correntinhas. Entre nas duas laçadinhas desse ponto baixo e faça um ponto picô. Pule um ponto da carreira de base no próximo ponto baixo e quatro correntinhas, ponto picô. Pule um ponto no próximo. Desse jeito, em repetição, tá? Pula um ponto no próximo ponto baixo e picô. Pula um ponto baixo e quatro correntinhas, ponto baixo e quatro correntinhas, ponto baixo e quatro correntinhas, ponto baixo e quatro correntinhas. Faça essa mesma repetição até chegar no final dessa carreira. E seguimos a repetição aqui na lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. E quando chegar lá na parte da frente, em cima, vai fazer do mesmo jeito que fez aqui, ó. Do mesmo jeito, sem mudar absolutamente nada. Certo? Então, vamos continuar aqui o contorno da nossa calcinha até finalizar essa carreira. Chegamos aqui no final, vamos fazer um arremate perfeito. Então, corte o fio. Solte completamente esse ponto. Use uma agulha de tapeçaria pra poder auxiliar. Vamos entrar no primeiro pontinho onde iniciamos aqui, ó. Temos o ponto baixo. Primeira correntinha. De frente para trás. Entramos no último ponto. De cima para baixo, dessa forma. Entramos aqui, ó. No primeiro pontinho. Ele está bem apertadinho, tá? Então, vá com cuidado. Então, levamos, passamos esse fio para o outro lado. Desse jeito, temos um arremate perfeito, olha. Agora, vamos fazer o forro, já cuidando dessa sobra de fio. Pra ficar pro lado de dentro, né? Com arremate. E antes do forro, vamos fazer aqui as nossas cordas de laterais. Pra poder amarrar, tá? Um fio de cada novelo, também vamos trabalhar com dois fios. E você vai tirar quatro metros, tá? Vão ser quatro partes de quatro metros cada, tá? Que é dois aqui pra frente e dois aqui para trás. Pegue uma parte e junte as duas pontas. Aqui, ó. Nós temos dois fios novelo. Junte com as outras duas pontas, dobrando ao meio. Tá? Dobrando assim, ó, ao meio. Esses quatro metros de fio. E vamos ficar com quatro fios. E aí, você pega e separa aqui, ó, bem no meio, olha. Dobre no meio esses fios. Desse jeito. Comece por qualquer lado. Use uma agulha mais grossinha. Eu vou usar sete milímetros. Vamos passar aqui, ó, pelo lado da frente do nosso biquíni para trás. Vamos buscar aqui os nossos fios. Ele tá dobrado ao meio. E se transformou em dois metros, tá? Cortamos em quatro metros. Dobrando ao meio, fica dois metros. Posicione, lace o fio, passe pelo mesmo espaço, pegue o fio, posicione. Não fecha. Lace o fio, vá para o próximo espaço, pegue o fio e posicione. Agora, fechamos. Laçamos o fio e passamos por dentro de todos esses pontos aqui. Agora, vamos fazer em média quarenta e cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, 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 treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e quarenta. Quarenta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Dois metros de fio desse corte que fizemos, em média dá isso mesmo, quarenta e cinco correntinhas, tá? Então, você puxa aí a última correntinha pra poder fazer o nozinho. Então, você pode cortar, depois você pode colocar uma gotinha de cola, tá? Bem aqui, ó. Uma gotinha de cola bem aqui pra não soltar. E faça exatamente a mesma coisa em todas as outras partes, viu? Se você quiser que fica mais grossinho, aí você junta oito fios. Tira quatro metros, dobrando fica com quatro fios, pega mais outra parte de quatro metros, dobre junto, vai ficar com oito fios. Use também a agulha de sete milímetros, que fica bem grossinho, também fica bom, tá bom? Pra fazer os arremates, basicamente a mesma coisa que fizemos no nosso bojo. Conduza todas as sobras de fios para mais na frente dos pontos, tá? Ajuste, se você ver que ele tá com o fiozinho aqui escapando. E aí, basta cortar todas as sobras de fios e passar a cola. Passe a cola por debaixo da sobra de fio e por cima. Eu sempre vou cortando e já vou passando a cola pra mim não perder essa sobra de fio, tá? Como ela é da mesma, obviamente, né? É da mesma cor, então pode ser que você perca, não veja essa sobrinha de fio que você cortou. E ela vai acabar aparecendo pelo lado da frente, mas cedo ou mais tarde. Então, por isso é importante a gente ir cortando e já ir passando a cola, tá? Então, faça desse mesmo jeito, passando a colinha em todas as sobras de fios, em toda a sua calcinha. Agora, vamos fazer os moldes de forros para o nosso biquíni. Tanto da parte de cima, quanto para a parte de baixo, caso você não queira usar bojo e colocar tecido, tá? Se não, pode colocar o próprio bojo e não precisa fazer esse molde. Mas é importante ter, porque a sua cliente provavelmente pode querer, né? Nem todas gostam de bojo, algumas vão querer que você faça só com tecido, principalmente para o modelo ser cortilinha. Então, fica muito mais bonito usar forro do que o bojo. Mas aí eu vou te ensinar a fazer os dois, caso tenha a preferência da sua cliente, tá? Para você saber colocar o forro e também o bojo. Então, tem uma cartolina, o lápis de marcar tecido pode ser branco. Tem outras cores também, tá? Eu escolhi branco, mas tem preto, tem outras cores também. E também tem uma régua e uma tesoura. Pode ser uma tesoura de cortar tecido mesmo, ou pode ser uma tesoura de cortar papel, tá? Que é aquela sem ponta, tá? Para poder fazer o molde aqui. Então, é bem simples. Você vai colocar o seu bojo na cartolina, certo? E você vai marcar em alguns pontos. Você vai, olha só, coloca a sua mão bem no meio do bojo, assim, para ele poder dar uma esticadinha, tá? Porque ele tá encolhidinho aqui pra dentro. Esse é o formato mesmo que ele fica. Depois de pronto, até mesmo poder entrar e caber o bojo e também o seio da pessoa. Coloque assim na cartolina. E você vai marcar em cima. Preste atenção. Marque aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai marcar aqui, antes do meio. Vai marcar antes do fim. Vamos mapear esse bojo como início, meio e fim, tá? Só pra você saber aonde marcar. Então, vai marcar antes do meio, vai marcar antes do fim e vai marcar aqui, ó, no fim dele. Aqui temos a parte onde vai o cordãozinho de amarrar, certo? Então, você vai marcar bem aqui, ó. Ok? Feito isso, você tem mais ou menos aqui o molde do biquíni. Então, a primeira coisa que eu faço é vir com a minha régua e marcar essa parte de baixo bem retinha. Primeiro, eu marco a parte de baixo bem retinha. Primeiro, eu marco a parte de baixo bem retinha, assim. E depois, eu ligo os pontos, tá? Daqui de cima, eu vou ligar até aqui embaixo, arqueando esse desenho, tá bom? Porque se você perceber aqui, ó, o seu bojo, ele não é um triângulo reto. Ele faz uma arqueadinha assim. Então, pra ficar melhor, vamos descer aqui, ó, arqueando, seguindo os pontos. Não tem necessidade alguma de você fazer esse desenho milimetricamente perfeito, tá? Não existe essa necessidade. Até mesmo porque essa parte aqui, ó, a gente vai dobrar, ajustando dentro do bojo, e aí vai ficar tudo retinho, bonitinho. Então, esse desenho aqui, você não precisa fazer milimetricamente igual ou perfeito. Fazendo essa arqueadinha aqui, ó, ligando os pontos, já tá ótimo. Desse jeito. E o molde, aqui os... As marcações já estão prontas, e agora a gente vai cortar. Simples assim, só cortar. Também não precisa ser milimetricamente bonitinho, lindinho. Não precisa, tá? Tendo aí o molde do bojo, já está ótimo. O restante a gente arremata e faz na costura. E olha só. Desse jeito. Agora, vamos fazer aqui o molde da calcinha, e basicamente é a mesma coisa. Vamos marcar nessa altura aqui, ó, no meio das nossas duas carreiras de janelinhas. Então, você vai marcar de um lado. Dentro. E do outro. Tá? Na calcinha, eu não vejo necessidade de fazer o forro em toda ela, viu? Eu faço só até a metade o forro e fica ótimo. Até mesmo pra questão de elasticidade, não puxar... Não deixar essa calcinha tão firme, né? Em questão da costura aí, do tecido e tudo mais. Em questão até mesmo da elasticidade. Então, eu faço só até a metade. Se você quiser, você pode fazer nela toda. Aí, você vai ter que marcar ela toda na cartolina, tá? Então, como eu vou fazer aqui só até a metade, eu vou marcar aonde eu quero, nas duas laterais. E vou marcar aqui, ó, em volta. Como é um forro, é importante que o desenho seja parecido com a calcinha, tá? Nada de desenhos milimetricamente iguais e todo medido na régua e triângulo e quadrado. Nada disso. Segue mesmo o desenho aí da calcinha, que o forro fica muito melhor. Então, feito essas marcações, vamos usar a régua. Pra poder passar aqui em cima. Primeiro, eu sempre começo das partes mais retas em cima. Vou riscar com o meu lápis. Embaixo. E aqui, se fica... Deixa eu fazer aqui certinho. Ficou meio torto. E aqui, da mesma forma. Você vai descer o desenho arqueando assim. Certo? E feito isso, você pode cortar. Agora, vamos colocar o nosso molde no nosso tecido pra poder cortar. E aqui, eu vou te dar uma dica. Sempre que você for fazer os seus moldes e cortar aí no tecido, sempre coloque os moldes bem próximos aos cortes laterais do tecido. Pra evitar desperdício, tá bom? Porque se você corta em qualquer lugar, no meio do tecido, né? Não toma muita atenção com isso. Você vai desperdiçar material. Porque, dependendo dos cortes que você fizer dos moldes, não vai dar pra fazer outro, enfim. Então, é só uma dica pra você evitar desperdício, tá? Aqui, eu deixei esse tamanho aqui, pra ficar melhor a visualização. Então, você pode usar aqui a ajuda da régua, pra poder fixar os lados, a sua cartolina no tecido. E aí, você vai marcar. O meu lápis, ele é branco, eu consigo enxergar, mas você pode usar lápis de outras cores, tá bom? Você pode usar o vermelho, pode usar o rosa, pode usar o preto também, tá? Então, aqui, a gente vai marcar primeiro nas partes retas. E nas laterais também. Segure, tá? Pro tecido. E aqui, vai a mesma coisa, tá? Não há necessidade nenhuma de ficar milimetricamente perfeito essas marcações. O importante é você saber aonde cortar, tá? Porque o molde já está aqui, então, tá tudo certo. Então, marcou aí. Pode cortar também, tá? A corte com a tesoura de tecido, que é a mais indicada, pra fazer corte, cortes melhores, tá? Outras tesouras cortam também, mas não precisamente como uma tesoura de tecido mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, vai fazer igual na cartolina. Vai cortar em volta da sua marcação que você fez. E com o bojo, funciona da mesma forma. Você vai segurar e vai marcar com o lápis. Em volta de todo o molde. E pode cortar. Bem simples, é bem fácil fazer isso. Da mesma forma que fez com a cartolina, faz com tecido, tá bom? Temos três opções. Ou a cliente vai querer usar sem forro, ou ela vai querer com forro ou com bojo, tá? Então, tem essas três opções. No caso, a primeira descarta, que é sem forro. Vamos aqui pra segunda opção, que é com forro de tecido, tá? Então, você vai colocar o seu bojo do lado avesso. Aqui, ó. Olha aqui pelas marcações de tacola. E vamos começar aqui, ó, pela parte de cima. Veja até onde tá indo os pontos fechados. Aqui nós temos um detalhezinho, onde vai aparecer a pele da cliente. Então, o forro começa só daqui para baixo, tá? Eu sempre coloco aqui, ó, pela parte de cima. Posiciono. Eu dobro essa parte aqui, ó, desse jeito. Dobro. Coloco aqui, ó, bem no início. Dessa forma. E venho com o meu alfinete e marco. Pra poder segurar. Coloco aqui, ó, de frente para trás. Passo lá atrás do crochê. E volto aqui pra poder fechar desse jeito. Ok? E aí, você pode ir dobrando e fazendo aqui as laterais. Tá? Basta dobrar. É bem simples. Dobre. Dobre e coloco o alfinete. Dobre. Pode ir fazer do outro lado, pra não ficar torto. Aqui vai com paciência, tá? Pra não ficar um forro feio. Vai com paciência, devagarzinho. Quem tiver máquina de costura, pode fazer na máquina de costura, tá bom? Fica ótimo. Mas quem não tem máquina de costura, não sabe usar uma máquina de costura como eu, não sei costurar. Tem uma maquininha aqui, portátil, também não sei usar ela, não consigo. E por isso eu faço o forro dos meus biquínis na mão mesmo, tá? Com costura à mão. Você pode fazer assim sem problema nenhum. É artesanal. A sua cliente não vai olhar isso. Nossa, poxa, que feio. Você fez a costura na mão. Não, é um crochê artesanal. Então, fazer essa peça, né, 100% mesmo artesanal, fica lindo também. Basta fazer bonitinho. Se fizer bonitinho, fica ótimo. O que não vale é fazer uma coisa de qualquer jeito, né? Fazer uma costura feia, fazer uma marcação torta. Aí, realmente, fica complicado. Mas você ir com todo carinho e toda atenção, você consegue fazer um trabalho bem bonitinho. Todo feito à mão, sem usar nenhum tipo de máquina, tá? Olha só. E você vai dobrando. Você vai dobrando, prendendo com o alfinete, pra não escapar. Cuidado, não precisa puxar muito, tá? Tipo, puxar o tecido bastante, ficar puxando ele pra poder entrar aqui. Não, não precisa disso. Outra coisa também que você pode fazer, é fazer esse forro e deixar uma abertura pra você colocar o bojo, tá? Se você quiser. No caso do bojo impermeável. Você pode deixar ele assim, diretamente no biquíni. Ou você pode fazer o forro e colocar o bojo impermeável por dentro do forro e depois vir costurar. Viu? Então, tem várias opções de fazer esse forro. Então, aqui, basicamente, é isso. Vai dobrar todas as partes e vai prender com o alfinete. Aqui, ó. Os cantinhos, você dobra ele lá pra dentro. E vai arrumando aqui, ó. Pra ficar bem certinho. E bem bonitinho, tá? Se você dobrou de um lado e você viu que tá ficando feio do outro, tira o alfinete e faça de novo. Viu? Até ficar assim, tudo certinho, tá bom? Se você ver que tá com muito excesso e você quiser cortar esse excesso de tecido, pode cortar também. Ok? E agora, fazer a costura na mão. Essa aqui é a opção de forrar com tecido, deixando uma abertura pra colocar o bojo impermeável por dentro. Se você quiser, não tem essa obrigação, tá? Se quiser, colocar aqui o bojo impermeável por dentro e depois vir aqui fechar com a costura. Tem a opção de fazer esse forro com o bojo impermeável. Ele não fica molhado, tá? Ele não molha. Nesse caso aqui, ó. Quando você for fazer as marcações, faça do lado direito da peça. Tô tomando cuidado pra não estragar o crochê, tá? Faça aqui do lado da frente, porque o forro desse material aqui, ele fica marcado. Se você furar aqui pro lado de dentro, ele vai ficar cheio de buracos. Vai dar pra ver aí, o furo vai ficar feio, tá bom? No caso aqui, ó. De você colocar esse bojo por dentro desse forro, não precisa fazer marcação nem nada. Você só vai dobrar ele. Ele não estraga, tá? Ele é bem flexível. Vai dobrar, encaixar ele aqui dentro desse forro e depois costurar. Tá bom? Então, tem essa opção também. E também tem a opção de você colocar um bojo comum, que é aqueles que, né? Aqueles bojos de roupa mesmo e tudo mais. Só que esse aqui, como ele é feito de um material tecido poliéster, se não me engano, ele molha e fica molhado. Então, ele vai ficar mais tempo molhado na pele da cliente, tá? O que eu não recomendo. Mas se você tem, é o que você consegue encontrar e as suas clientes não reclamam, elas até preferem esse bojo aqui pra outras finalidades, que é pra sutiã, roupa, porque ele é maior, tudo bem, você pode usar. Tem uns que até com bolha, né? Aqueles bojos com bolha pra dar volume aí no seio. Então, tem várias opções, tá? Em questão de bojo. E algumas três ou quatro opções de costurar esse bojo, né? No seu biquíni. Pode usar máquina de costura. Vou lembrar mais uma vez que você pode usar a máquina de costura pra poder costurar. Pode usar máquina portátil, aquelas de mão pequenininhas, se você souber usar. Se você não sabe usar nada disso, você pode fazer a costura também à mão, sem problema nenhum. É, outra opção também é furar com o furador de couro tecido, essa peça aqui, ó. Tá? Você compra isso aqui, ele fura, e aí você vai fazer os buracos, os furos. Eu faço o primeiro aqui nas três extremidades, nas três pontas do meu bojo. Eu faço aqui, depois eu faço aqui, depois eu faço aqui. Depois eu vou dando um intervalo de mais ou menos um centímetro entre cada furo, pra não ficar feio. Você não precisa fazer um furinho do lado do outro. Você pode fazer um furo com intervalo de um centímetro, um centímetro e meio, depois do outro, pra não ficar feio, tá? Então, é bem simples. Basta colocar... E aperte. Inicialmente, vai parecer que não furou, mas furou sim, tá? Aqui já tá o buraquinho, quando for entrar com a agulha, vai passar facilmente. Nem sempre ele tira e deixa o buraquinho, tá? Ele corta. Aqui, ó. Tô com todos os meus furos. Dê o intervalo aí, mais ou menos, de um centímetro, um centímetro e meio. Coloque aqui, ó, bem pertinho do limite aqui do bojo, da borda. E aí, você aperta. Furou, passe para o próximo. Com intervalo de mais ou menos um centímetro. Um centímetro e um centímetro e meio. E aperte. Ele vai cortando e vai furando, tá? Essa é uma outra forma de fazer. Você pode fazer com esse bojo aqui, que é o normal. Pode fazer com impermeável também. Vai ser o que eu vou ensinar pra vocês aqui há pouco. A passar, fazer a costura aqui com o meu fio da mesma cor do meu biquíni. Vou passar o fio aqui em volta e vou costurar o bojo no meu biquíni, tá bom? Então, tem todas essas possibilidades. O bojo é normal? Pode fazer a marcação pelo lado da frente, igual fez aqui com o de tecido. O bojo é impermeável? Faz a marcação pelo lado da frente do biquíni pra não furar e estragar. Caso você não for, colocar ele aqui pro lado de dentro desse aqui. Vai colocar esse forro impermeável por dentro desse aqui, não precisa furar, não precisa costurar. Basta fazer aqui, deixar a abertura, passar o bojo pro lado de dentro e depois finalizar com a costura. Vamos lá. Agulha de costura, dedal pra não machucar o dedo, na hora de empurrar a agulha. E a linha, quanto mais idêntico for do tecido, melhor, tá? A gente vai fazer aqui uma costura bem pequenininha. Enquanto mais é visível, ela puder ficar melhor. Outra dica também que eu vou te dar aqui. Aqui no canal no YouTube, tem vários tutoriais ensinando a fazer pontos invisíveis, isso, isso, aquilo. Se você não quiser fazer essa costura, existe várias outras formas de você fazer a costura para que ela possa ficar de uma forma mais invisível possível, tá? Caso você não tenha máquina e for costurar na mão e você não gosta da aparência, você não gosta do resultado. Então, basta você pesquisar, assistir um tutorial de um tipo de costura e fazer, tá? Então, você tem a liberdade pra isso. Pode começar a costura por qualquer lado que você quiser, tá? Passamos a agulha aqui, ó. A gente nunca vai passar pelo lado direito, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui com o lado avesso, pegando aqui os pontos do crochê pelo lado avesso, entrar no tecido e sair sempre fazendo esse movimento, tá? Então, aqui, ó, entre aqui primeiro pelo crochê aqui atrás e entre no tecido. Desse jeito. E aí, você vai fazendo esses movimentos, olha só. Eu coloquei bem pertinho aqui, pra ficar uns pontinhos bem pequenininhos. Então, eu vou ali, ó, atrás do crochê, pego o fio aqui, o crochê, passo pelo tecido aqui, ó. Bem na pontinha mesmo. Pra ficar uns pontinhos assim, ó, bem pequenininhos. Tá vendo? E assim que você for fazendo aqui a sua costura, você pode ir soltando os alfinetes, tá? Aqui, ó, porque eles atrapalham um pouco. Então, fez um pouquinho de costura, já pode ir soltando os alfinetes, já pode ir reajustando, se você quiser. Aí, o seu tecido, a dobra, o tecido que você fez. Tá vendo que ele escapou? Faça de novo, porque você pode corrigir, né? Depois, enquanto você ainda não costurou. Aí, corrija aí o tecido estiver saindo, escapando, e vai fazendo a costura. E vai passando em toda essa parte marcada. Tá? Olha só. Viu? Faça pontos bem pequenininhos. Faça com intervalo de um para o outro, parecidos, tá? Pra não ficar, tipo, um pequenininho, outro grandão. Sempre aqui, bem na beiradinha mesmo. Quanto mais invisível, melhor. E quanto mais essa linha de costura for parecida com a cor do tecido, melhor. Porque fica mais invisível ainda, tá? Olha só, como vai ficando. Ok? Então, basicamente, é isso. E aí, você pode terminar toda a costura dessa forma em toda a volta, tá? Quando chegar aqui, faz os nozinhos, corte, passa a agulha com a linha, né, por dentro aqui, ó. Sem aparecer do lado da frente, tá? Por dentro. E aí, você corta e arremata essa sobrinha de fio. Costura no biquíni, é feito com tecido ou com bojo comum, é idêntico, tá? Vai fazer a costurinha do mesmo jeito que faz aqui, da mesma forma. No caso aqui, com a linha branca. Do mesmo jeito, por todo esse bojo, tá bom? E vai ser mais importante ainda você usar o dedal. Porque você vai ter que atravessar esse forro com a agulha e vai ter que fazer uma forcinha. Aí, é a hora de usar o dedal, tá bom? Porque senão você vai furar o seu dedo. Empurra, faz a costura. Empurra, costura. Tá bom? É idêntico. Do mesmo jeitinho que faz no tecido, faz com bojo comum. Também tem a opção de fazer, né, essa costura com os buraquinhos. Que eu acho que é muito mais rápido e muito mais confortável. Então, você vai usar uma agulha de tapeçaria, um tamanho 12. Então, um tamanho pequeno, que tem vários tamanhos a agulha. Então, compra uma agulha menorzinha. Vai passar o fio da mesma cor do biquíni, tá? E na agulha e vai fazer a costura, tá? Basicamente, igual faria com a agulha e a linha de costura. Vai fazer aqui, ó. Tá vendo que tem um buraquinho? Tira a quantidade de fio, tá? Tanto que você acha que vai dar. Se não dá, você arremata e corta o novo fio e começa com o novo fio, tá? Aqui, ó. Passa por dentro do crochê, pelo lado de dentro e passa o fio. Ajusta. Passe pelo crochê e buraquinho. Leve o fio. Eu acho dessa forma aqui muito mais rápido. Então, se você está com o volume alto de encomendas e você não tem máquina de costura, eu recomendo que você invista e compre o furadorzinho, tá? Vou lembrar mais uma vez. É furador de cinto, couro. Ele tem esse nome. No mercado livre, vende. É bom porque agiliza aí o seu tempo. Enquanto você não pode ou não sabe ou não quer, né? Ter uma máquina de costura ou não quer, né? Fazer esses forros com costura. Apesar que fica muito bom também, tá? Então, eu recomendo muito mesmo que você tenha, porque agiliza muito o seu tempo. Depois, se você quiser ou cortar esses buraquinhos aqui, ó. Pra ele ficar com o buraquinho mesmo, ou você pode empurrar eles pra dentro aqui, ó. Porque aí fica mais invisível ainda, tá vendo? Se quiser que fique melhor ainda, você pode colocar uma gotinha de cola aqui, ó, pro lado de dentro e fechar assim, ó, os buraquinhos. Olha só como fica bonitinho a costura. E quando você estiver fazendo essa costura, cuidado pra você não puxar muito aqui, tá? Não tenha essa necessidade, porque senão você vai arrebentar aí o seu bojo, tá? E aí você vai ter que tirar e colocar outro, porque não pode mandar uma peça com defeito pra sua cliente. Ela não vai gostar de ver. Então, não precisa puxar. Basta ir costurando de forma leve, de forma também que não fique todos os pontos largos. Mas não coloque força puxando aqui, ó, nessa direção. Se quiser puxar um pouquinho, puxe pra cima assim, ó. Segurando no pontinho pra você não acabar cortando e rompendo aqui esse furo, tá? Então, continue fazendo a costura até chegar aqui no final. Importante deixar aqui no início, tá? Uma sobrinha de fio pra poder fazer aí o arremate. Chegou aqui, ó, no último buraquinho, você vai entrar aqui por dentro, tá? E aí você pode fazer três nozinhos, cuidado, pra não ficar apertando, tá? Pra não acabar rompendo esses buraquinhos. Faça os três nozinhos e faça o arremate com a cola, tá? Olha só, fez isso, junte as duas sobras. Pegue as duas sobras e aí você faz os três nozinhos básicos pra poder arrematar. Eu ainda conduzi aqui a sobra de fio, tem mais na frente. Vai ficar melhor o arremate, tá? Aí você corta... E passa a cola. Tá? Nessa sobrinha de fio aqui, ó. Enquanto você faz a outra parte, deixa essa aqui secando. Antes de colocar o forro, você já pode colocar a sua etiqueta, tá bom? Porque aí você pode fazer uns nozinhos melhores aqui pro lado avesso e esconder com o forro, tá? Então, antes aqui de colocar o nosso forro, vamos colocar a nossa etiqueta. Caso você tenha, se não tem, não tem nada não. Pode colocar o forro, tá? Sem problema nenhum. E podemos costurar a nossa etiqueta com uma linha de costura com a cor bem idêntica ao fio de crochê, tá? Vai escolher aí a posição, que é bem no meio, eu coloco sempre na parte de trás da minha calcinha. E aí, vamos fazer a costurinha, costurinha básica mesmo. Aquela de que entra, leva pra trás e sai. A minha etiqueta ainda está com a minha película, e eu vou tirar essa película só quando eu finalizar. Pra não comprometer ela, não acabar arranhando, logo nesse sentido. Porque ainda aqui vai passar tesoura, vai passar isso e aquilo. Agulha, né? Pra não correr o risco de arranhar a minha etiqueta, eu ter que tirar e colocar a outra. Então, aqui, ó, é basicamente isso, tá? Escolha aí uma linha da mesma cor. E aí, você vai fazer aquela costurinha mais básica de todas. Que é entrar com a agulha e a linha e sair do outro lado, tá? Bom? Feito isso, faço o arremate, que é os nozinhos, tá? Leva pra trás. Alinha. Alinha. E aí, você faz os nozinhos. Desse jeito, já pode cortar. Como eu disse, eu faço o forro só até a metade da minha calcinha do lado da frente. Eu não vejo nenhuma necessidade de fazer o forro nela toda. Mas você faça se você quiser, se o seu cliente falar, não, tem que forrar a calcinha toda. Aí você forra, senão não tem essa necessidade. Principalmente se a calcinha for fio. Aqui, no caso, eu não fiz uma fio, fiz um tamanho normal, comum. Principalmente se for fio. Aí, que você não coloca mesmo o forro atrás, tá? Porque o crochê, o crochê, ele não é um tecido, tá? Por mais que você usa um fio bem delicadinho, que é esse, esse fio aqui já é extremamente leve e bem fino. Pra ficar com uma modelagem perfeita e bonita, tem que usar dois fios, né? E aí, ele acaba ficando grossinho, tá vendo? Olha, ele fica grosso e não fica igual um tecido. Então, dependendo, né, de como a pessoa usa a calcinha, no bumbum, isso aqui acaba ficando, sobrando. Fica sobrando o crochê do biquíni, da calcinha do biquíni, no bumbum da cliente, o que deixa feio. Então, por isso, quanto menos, melhor. Então, colocar mais um tecido aqui vai deixar esse aqui ainda mais grosso e, por isso, deixa no corpo da cliente feio, tá? E também é sempre recomendado calcinha de crochê fio. Fio porque entra no bumbum e fica muito mais bem ajustado no corpo da cliente, vamos dizer assim, do que dessa forma ou aquela outra parte que cobre melhor o bumbum, tá? Por questão mesmo dos pontos de crochê, não é questão de modelagem, não é questão de nada disso. É questão mesmo dos pontos de crochê que faz isso, tá bom? Então, por isso que eu faço o forro somente até a metade da calcinha. Eu acho que fica muito bom e eu vendia os meus biquínis assim, tá? As minhas clientes adoravam, porque deixava essa parte aqui mais fininha e não fazia esse efeito que eu acabei de falar pra você. Tem que deixar, né, sobrando crochê, sobrando calcinha no bumbum, tá bom? Então, vamos aqui prender com alfinetes aqui o nosso forro. Então, começamos aqui pela parte de cima, lembrando lá onde a gente fez o corte, lembra? Que foi bem aqui, ó, entre essas duas carreiras de janelinhas, fizemos o corte bem aqui e esse espaço é pra fazer a dobra, tá? Por isso que a gente corta um pouquinho mais acima, um pouquinho mais aqui nas laterais, pra poder fazer a dobra. Então, posicione o seu forro aqui, ó, mais ou menos nessa altura e você já pode fazer a dobra pegando aqui, ó, pelos dois lados, desse jeito. E ajustando aqui até o, antes do barradinho, vamos dizer assim, essa parte aqui aberta, o forro não pode aparecer. Aqui vai aparecer a pele da cliente, tá? Então, vamos forrar daqui pra baixo, viu? Feito isso, eu sempre começo aqui, ó, por cima e no meio. Vamos prender com alfinete. Desse jeito, tá bom? E aí, você pode fazer do outro lado, tá? Lá na metade da calcinha. Dobre, ajusta, tá? Pra ficar certinho. Dobre e prenda com alfinete. E então, passamos aqui, ó, para as laterais. Aqui no cantinho, você pode dobrar, se você achar que tem muito tecido, você pode cortar, tá? Você pode dobrar desse jeito. E prende com alfinete. Prende mais aqui assim, tá? Porque vai precisar de fazer outra dobra aqui, ó. Viu? Pra não ficar te furando ou te machucando. E aí, você vai dobrando. Dobre e vai colocando alfinete. Aqui é a parte laranja aparecendo. Então, aqui você pode usar como uma medida pra sua dobra, tá? Não coloque em cima, não. Coloque assim, mais pra dentro aqui dessa parte laranja. Pra ficar certinho. Viu? Olha só. Você vai dobrando, as outras partes também já vai entrando e vai ficando cada vez mais fácil. Desse jeito. Se o alfinete estiver atrapalhando, tire ele do caminho, tá? E faça a dobra aqui bem bonitinha, bem certinha. Ok? Da mesma forma que fez desse lado, vai fazer do outro também. Agora, com a agulha e linha da mesma cor do forro, tá? Se você escolheu a cor azul, a cor que seja a mesma, use também a linha da mesma cor. E vou lembrar, mais uma vez, você pode fazer essa costura na máquina, tá? Se você tem máquina de costura e sabe costurar, faça. Se você não sabe e não quer fazer essa costura, no YouTube tem vários tutoriais de vários tipos de costura. Previsível, outras formas de costurar, tá bom? Se não, você pode fazer essa mesmo, tá? Que é uma forma aqui bem delicada, fica bonito. Por que que eu faço essa costura? Porque ela é mais rápida de fazer, tá bom? Então, tira um tamanho aí bom de linha. Se acabar, não tem problema. Você faz o arremate e começa de novo, tá? Com mais um pedaço de linha. E aqui, basicamente, é a mesma coisa. Você vai entrando aqui, ó, pelo crochê, por debaixo. Sempre do lado avesso, tá? Não aparecendo do lado da frente. Pegue os pontos aqui, ó, do crochê e entre no tecido. Desse jeito, tá? Vai terminando, vai tirando os alfinetes pra não ficar atrapalhando, tá? Cuidado pra não se machucar com os alfinetes. Preste atenção de onde as pontas deles estão, pra você não acabar, né? Furando aí o seu dedo, passando um alfinete desse por debaixo da unha, que é bem doloroso. Então, tome bastante cuidado com isso, tá bom? Então, aqui, olha, basicamente, a costura, ela é dessa forma. Você entra no crochê e entra no tecido pela parte de cima e passa a linha. Com pontos pequenos, perto uns dos outros, pra não ficar feio essa costura, tá bom? Desse jeito, olha. Certo? Então, continue fazendo dessa mesma forma aqui, ó, por toda a volta. E aí, como é que tá indo sua costura? Tá vendo? É bem simples. Aqui nos cantinhos também, mantém eles dobradinhos assim, tá? E antes dessa linha acabar, não vai até o último, não, tá? Deixa um pouquinho de espaço, um pouquinho de linha, pra você fazer o arremate, pra colocar mais fio, mais linha, tá? Perdão, linha. Tô acostumada a falar fio. Pra fazer os nozinhos, cortar e começar com mais linha. Porque se colocar a linha aqui muito grande na agulha, fica ruim de passar, embaraça muito, sabe? Então, por isso que você coloca um pedaço menor, se acabar, que é, por exemplo, né? Deixa um tanto assim, já faço o arremate aqui, ó. Se acabar, eu corto e coloco mais linha na agulha. É bem melhor do que ficar embaraçando, além de você perder mais tempo, né? Pra poder cortar, desembaraçar, recomeçar, porque embaraçou, fez nó, é mais rápido fazer isso, olha. E daqui, eu vou começar com mais um pedaço de linha. Então, eu recomeço de onde eu parei. E vamos continuar fazendo aqui a nossa costura, do mesmo jeito, tá? Vai com calma, faça devagarzinho mesmo, tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Até chegar aqui, ó. Chegamos aqui, ó, no final e vamos fazer o arremate dessa linha. Entra aí mais um pontinho. Dei umas outras voltinhas, assim, na agulha com a linha, e aí você passa pra poder fazer o nózinho. Tá? Feito isso, passa aqui, ó, por dentro. E sai lá na frente. Desse jeito. E aí você pode cortar. Olha só, ele fica assim, ó. Tá vendo que não precisa colocar aí toda a calcinha? Tem um lado da frente e aqui, pro lado de trás. As minhas etiquetas, eu peço com a DJ Etiquetas. Pesquise no Instagram. DJ Etiquetas, tá? Eles que fazem pra mim essas etiquetas de acrílico. Tem outros formatos também. Tem um formato de coração em vários formatos, pequenininho, grande. E aí você escolhe, tá? Assista também as minhas lives, porque eu sempre menciono. E também os stories lá no Instagram. Eu sempre deixo o arroba da DJ Etiquetas pra você entrar, fazer o seu orçamento e fazer as suas compras lá. Tá? Então, são as etiquetas que eu indico. E ficou pronto o nosso biquíni de crochê veri. Nessa videoaula, eu te ensinei a base pra você fazer qualquer tamanho e qualquer modelo de biquíni. Pois eu preciso que você entenda como que funciona a questão da calcinha, a questão da parte de cima do biquíni, do bojo. Enfim, assim você, tendo essa noção de como funciona, você consegue desenvolver qualquer outro modelo de biquíni. E também a questão dos tamanhos. Você deve ter prestado bastante atenção nos detalhes, onde eu ensinei como que faz pra aumentar, como que faz pra diminuir. Então, isso vai ser muito precioso aí pra você levar pra sua carreira e pro seu aprendizado. Então, faça aí no tamanho que você preferir, M, G, do tamanho que a sua cliente também te pediu. Vale também pedir as medidas a ela, tá? Porque aí você junta com esse padrão, que é o padrão de biquíni, e aí você consegue fazer o biquíni de uma forma que acomode perfeitamente no corpo dela. Biquíni de crochê não é tecido, lembrando que não é um tecido que se acomoda fácil ao corpo da pessoa, tem os pontos que deixam ele um pouco mais grossinho. Então, a gente precisamos ter essa atenção na hora da modelagem, tá bom? No fazer esse biquíni, como fazer a calcinha, como fazer o bojo, como forrar, pra poder acomodar perfeitamente no corpo do seu cliente. E ela sair satisfeita e feliz em adquirir uma peça tão linda como essa, que é o biquíni de crochê. E ficou assim os detalhezinhos do nosso bojo. Eu acho essa forma muito mais rápida de fazer, tá? Então, vale muito a pena você investir e comprar aquela mini maquininha de furar. Ela é manual, ela não é a pilha nem nada, então você pode colocar aqui, pressionar com as suas mãos mesmo e fazer os buraquinhos. Então, eu acho essa forma muito mais rápido se você não tem máquina de costura, tá? Ou se você não quer, não prefere, não gosta. Pode fazer também a costura à mão. Eu vou lembrar mais uma vez que você pode buscar tutoriais no YouTube, onde tem várias formas de fazer costuras à mão, de forma invisível. Um pontinho aqui diferente, outro lá. Você pode pesquisar e aprender a fazer aquele pontinho que você mais gostar, tá bom? Eu faço assim, sempre fiz assim quando eu fazia os biquínis pras minhas clientes. Elas sempre gostavam bastante, nunca soltou, nunca aconteceu nenhum problema. Dou as outras informações também, questão dos outros bojos, como que coloca, questão de forro mais bojo e tudo mais. Está bem completa essa aula. E ficou assim o forro aqui na nossa calcinha, olha só. Não tem necessidade de forrar toda a calcinha, só se você quiser a sua cliente pedir. A metade já fica excelente. Fiz a costura na mão, você pode fazer a costura aí na sua máquina de costura. Pode pesquisar por outros pontinhos de costurar a mão na internet, tá? E fazer dessa forma. E olha só a importância de usar um fio que rende. Usei dois novelos, pois aqui temos a técnica de dois fios. Contém 100 gramas cada, então, 200 gramas. E no biquíni foi utilizado 67 gramas, tá? Mais ou menos de fio. Então, quer dizer que eu faço quase, no tamanho P, eu faço quase três biquínis com dois novelos. Por isso, eu indico que você use o fio biquíni da marca Pinguim. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreva, é gratuito. Também ative as notificações pra você não perder nenhuma novidade que eu subir aqui no meu canal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Faça aí nas cores que você achar mais bonito. E quando você estiver pegando aquela praia ou aquela piscina, não se esqueça de fazer uma foto bem bonita. poste em suas redes sociais e não se esqueça de me marcar, porque eu quero ver a sua foto, eu quero ver a sua publicação e deixar um comentário pra você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, minha linda. Um beijo e até o próximo vídeo.